Não se limitar pelas pessoas é a chave que vai abrir a porta do teu sucesso. Do sucesso que você quer na sua vida profissional. Nas suas relações, na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional. Agora, será que a gente percebe que está se limitando? Como é que a gente entende isso? Ou, como a gente não se limita? Você está passando por isso ou até mesmo quer fazer uma preventiva? Fica aqui. Como não se limitar, Patrícia? Será que eu estou me limitando? Ou será que visivelmente eu me sinto limitado? E acredito realmente que são pelas pessoas. Afinal de contas, as pessoas, elas nos limitam? Elas nos limitam sim. Por quê? Vários fatores que você vai entender aqui. Em primeiro lugar, eu preciso que você, nesse momento, se coloque numa posição de se ver no seu ambiente. Com as pessoas com que você convive. Para a gente realmente entender até que ponto as pessoas estão te limitando. Ou se você está se deixando se limitar. Ou se, de fato, realmente alguém esteja fazendo isso com você. De forma, talvez assim, digamos, velada. O fato é, visionários. As pessoas, elas nos intimidam sim. Elas podem fazer isso de maneira consciente, como elas podem fazer isso de maneira inconsciente. Então, a gente precisa, na verdade, conhecer bem o ambiente onde nós estamos. O fato é que, às vezes, a gente não conhece bem o ambiente onde nós estamos. Ou a gente conhece parcialmente, porque a gente acaba sendo alheio e não quer se envolver com nada e fazendo o nosso apenas. Só que isso tem um lado ruim, porque o seu network sendo baixo, você sabe cada vez menos o que acontece dentro da empresa. Como são as pessoas. Que a própria empresa pensa. E ser alheio, eu te garanto, não é uma coisa bacana. Bom, ser alheio a fofoca, a coisas ruins, a negatividade, a pessoas medíocres, eu concordo com você plenamente. Embora a gente precise conviver com elas. Mas você não precisa estar almoçando, jantando, convivendo na mesma casa com essas pessoas. Então, você consegue realmente se envolver, ou seja, estar com essas pessoas sem... Imagina assim, é como se entre você e a pessoa existisse um muro. E nós precisamos aprender a fazer isso. Por quê? Porque quando a gente não aprende a fazer isso, das duas uma. A gente acaba sendo ao extremo. Ou a gente empurra demais a pessoa e a gente fica alheio ao que está acontecendo, não sabe bem, não consegue fazer uma boa leitura. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso, de fazer uma leitura das pessoas. Eu posso deixar aqui na descrição ou no card. Ou a gente abraça demais a pessoa. E com isso a gente acaba, muitas vezes, sofrendo grandes e graves consequências. Inclusive, tem organizações que não gostam muito dessa amizade do mimimi. E às vezes, por não conhecer como a empresa pensa, as pessoas acabam se metendo os pés pelas mãos. Ou existem empresas, e eu já atendi mentorados assim, que sabem que a empresa pensa dessa forma, mas não quer abrir mão da sua amizade. Agora, a gente tem que entender que a amizade é essa que vale a nossa vida profissional em risco. Bom, tudo vai depender do que você quer. Porque se você realmente quer sucesso, ter melhores condições profissionais, e se você quer estreitar o seu laço, se você realmente quer trazer as pessoas para você, se você quer influenciar, se você quer realmente envolver-se no processo da organização, crescer, formar realmente ali o seu nome de uma forma poesa, de uma forma profissional, de uma forma realmente firme. Bom, então você tem que ficar para você poder cada vez mais entender o que acontece e como a gente pode crescer. Agora, se é isso que você não quer, até para esse vídeo, porque isso não vai adiantar na vida. Nós precisamos aprender a abrir mão de algumas coisas para ter outra. Quanto menos eu quero abrir mão de alguma coisa, menos eu estou suscetível às coisas que acontecem ao meu redor. Menos eu estarei disposta ou disposto a querer mudar. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte, por que acontece da gente se limitar? Às vezes, são as pessoas em relação à cultura da empresa. Às vezes, a gente começa a ver um ou dois limitado, por uma cultura, talvez, ou porque as pessoas realmente estão ou são limitadas e a gente acha que tudo aquilo é assim e a gente se limita pela limitação do outro. Ou seja, a gente acaba não querendo avançar. Isso, às vezes, acontece por várias razões. Às vezes, a gente não quer se despor com ninguém, não quer ser o chato da vez, não quer ser aqueles que as pessoas apontam o dedo. Então, se a gente for realmente pensar em todo mundo, no que vão pensar da gente, no que estão falando de nós, realmente a gente vai se limitar. A gente não vai fazer o que tem que ser feito, porque a gente vai estar sempre pensando no que o outro está pensando da gente. Então, percebe, quando eu falo de ambiente, eu falo do quê? De pessoas. Quando eu falo de cultura, eu falo do quê? De pessoas. Entra numa empresa sem ninguém, um dia comum, fecha lá, sei lá, final de semana. Comum não, né? Na verdade, um dia comum está tudo agitado. Entra um dia de final de semana, um dia que a empresa inteira esteja parada, uma fábrica, um escritório. Vazio, estranho, frio. Por quê? Porque sem as pessoas não existe uma cultura ali funcionando. Sem as pessoas não existem situações, não existem movimento. Então, a partir do momento que você coloca mais que uma pessoa dentro de um ambiente, já existe uma movimentação. E a gente precisa entender como nós estamos, então, reagindo a esse ambiente. Muitas vezes a gente fica sem graça de se posicionar. Às vezes a gente trabalha com pessoas hostis. Às vezes a gente trabalha com pessoas grosseiras, frias, secas. Às vezes, ao mesmo tempo que a gente está lidando com pessoas assim, essas mesmas pessoas, às vezes, querem de nós uma reação diferente, talvez, daquelas que nós estamos tendo. Muitas vezes a pessoa é tímida, nem sempre ela pode ser uma pessoa hostil, mas ela pode ser uma pessoa tímida. Ela pode ser uma pessoa que esteja passando uma fase difícil, ela pode estar passando por uma fase de medo, de insegurança, de perder ali o seu cargo, ou com uma preocupação gigantesca na vida pessoal. Então, se a gente não souber fazer uma leitura do ambiente, de como estão as pessoas, de como elas reagem aos ambientes, e se, de fato, o que nós estamos vendo ali é uma verdade, sim, a gente pode se limitar muito. A gente pode se limitar, por exemplo, pelo estilo das pessoas, como eu acabei de falar. Gente grosseira, gente quieta, gente falante. É igual pessoas fortes. As pessoas, quando elas são autênticas, que elas mostram uma força maior, elas acabam nos inibindo. A gente acaba ficando meio sem graça. Mas é nesse momento que você deve se juntar às pessoas e não ser iguais a elas. Você tem que ter a sua essência, mas se juntar aos melhores. Agora, uma pessoa que passa força, uma pessoa que está passando ali uma fortaleza, uma segurança muito grande, não significa também que seja uma verdade absoluta. Às vezes ela não é assim, mas ela quer passar isso. Então, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, networking é tudo. E quando eu estou falando de networking, que eu estou falando de redes de relacionamento interno, ou seja, você falar com todo mundo, ouvir todo mundo, mas não acreditar em ninguém. Como assim, Patrícia? É. A gente vai ouvir as pessoas. Nós vamos conversar com todos. Do P ao P, do faxineiro ao porteiro, trate todo mundo muito bem. Converse com todo mundo. Quando eu falo para você não acreditar nas pessoas, é por quê? Porque cada uma das pessoas que você conversar vão expressar suas opiniões diante das suas próprias emoções, diante das suas interpretações. E essas pessoas, elas podem te influenciar de uma maneira que pode limitar você de agir ou falar ou se comunicar de uma determinada forma. E com isso, quem se prejudica é você, não é outra pessoa. Até porque, se ela for uma pessoa limitada, ela já está sendo prejudicada. Patrícia, ela não está sendo prejudicada porque ela está trabalhando, porque ela está ganhando dela. Muito bem. Ela pode não estar se prejudicando é assim, visivelmente agora. Mas ela tem que rezar para não sair desse lugar. Porque se ela se limitar ali e continuar assim durante anos, quando ela sair, ela vai ficar totalmente perdida. Não vai entender nem o que é o mercado aqui fora. Entende? Não vai se relacionar com ninguém e ainda por cima não manteve aquela rede de networks na vida dela. O fato é que nada disso é uma coisa só. Então, quando eu falo para você conversar com todo mundo, para você ter amizade com todo mundo, mas não é aquela amizade de vamos ali tomar um negócio e tal e falar do chefe, falar do fulano, falar do ciclano. Não, é realmente entender como as pessoas pensam, o que elas pensam da empresa, o que elas pensam sobre sua própria carreira, o que elas querem de verdade na vida profissional, como elas se relacionam com as pessoas. Ouça as pessoas. Mas não se influencie. Primeiro porque as pessoas, elas vão sempre dizer aquilo que elas querem. Elas não vão te falar tudo a todo momento. Então, mas, ainda assim, aí você vai falar, Patricia, mas se elas não vão ser sinceras 100%, para que eu vou ouvir? Ouça. Quanto mais a gente ouve as pessoas, mais a gente treina. Mais a gente treina. E também a gente pode ajudar as pessoas. Ou a gente apenas pode ouvir. Quando você faz isso, você aumenta gigantemente o leque que você tem de oportunidades dentro desse ambiente de trabalho. Por quê? Porque você vai começar a perceber, ao ouvir, se as atitudes das pessoas batem com o que elas falam. você passa a ser mais observador. E você passa, então, a ter mais caminho, a ter mais espaço para você poder atuar. Na vida, nós precisamos trabalhar os nossos pontos de força, conhecer demais as nossas fraquezas, mas não para ficar focado na fraqueza, para tentar melhorar isso. A gente só reduz a nossa fraqueza quando a gente foca no ponto de força. É o contrário. Então, naquilo que eu sou bom, vou ser ainda muito melhor. E quanto mais eu fizer isso, mais eu aumento as minhas oportunidades de agir melhor, de falar melhor, de enfrentar as minhas inseguranças, os meus medos. Ou seja, de repente você está fazendo alguma coisa, alguém te disse que você errou, alguém disse que você não está certo, alguém disse que você não deveria fazer. Aí você vai lá, nem para para pensar, e não faz. Mais uma vez, você está dando um passo para trás, está se limitando. Faça. É claro que você não vai sair metendo os pés pelas mãos, mas tome atitudes, tome decisões, faça algo diferente, seja ousado, mas claro, com pitada de... Não é sutileza, com moderação, com pitada de feeling do seguinte, eu posso agir aqui, eu posso avançar, eu posso ficar. Como funciona isso? Por quê? Quanto mais você se lança, quanto mais você faz algo diferente do que você está acostumado a fazer, mais você se destaca. Primeiro, você se coloca no desafio onde você também vai começar a entender e a conhecer as suas próprias forças. As pessoas vão passar a te ver diferente. E se você errou, e se não deu certo, não se limita, vá lá e faça de novo, refaça, faça melhor, e sempre aprimore, aprimore muito em cima do que você faz. Se você é faxineiro, pega a melhor vassoura e crie uma técnica de varrer mais rápido, melhor os cantos, devagar, enfim. Por quê? Se você é um presidente, um CEO, faça coisas diferentes, busque nas melhores pessoas os resultados daquilo que realmente elas tiveram e como você pode aplicar isso dentro da sua realidade. E por que eu te falo isso? Porque a gente precisa se colocar à prova. Nós precisamos aprender a nos desafiar e não esperar que outra pessoa faça isso. Tem gente que já chegou pra mim em trabalho de mentoria limitado porque o chefe não instigou mais, porque o chefe não provocou mais, porque o chefe não está usando dela a capacidade incrível que ela tem. Mas se ela sabe que ela tem essa capacidade, se você sabe que você tem essa capacidade, então vá você mesmo, se enfrente, se coloque na posição, se olhe no espelho como uma segunda pessoa e fale assim, ó, eu sei que se você for você consegue. Você tem essa capacidade, você vai conseguir isso. Então, observe mais os impactos que esse ambiente, ou seja, que essas pessoas estão causando em você. Observe, observe se você realmente não pode mais, ouça o que as pessoas estão falando, se comunique, mesmo que você vai ficar sem graça, ficar tipo, pô, mas eu não falo. Em frente, fale uma vez, fale duas, treine, faça uma tela mental, converse sozinho no banheiro lá ou no seu escritório sozinho, fala com uma outra pessoa, é uma técnica que eu ensino muito, comece a conversar com a pessoa, faça uma réplica, tréplica, a pessoa, como ela falaria com você se você falasse de uma tal forma com ela, treina isso. Mas a gente precisa sair dessa inércia, a gente precisa sair do mais do mesmo, se, claro, você quer crescer, se você quer melhorar os seus relacionamentos e dobrar os seus resultados. Veja se fez sentido me falar aqui, porque eu adoro ler os comentários, gosto muito, porque isso me ajuda a te ajudar e saber também que você está passando por uma situação que ao colocar em prática você... Ah, e outra coisa, sem contar que existe luz e fim do túnel. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação difícil no ambiente de trabalho e a gente nem sabe que outras pessoas passam por isso e a gente não faz ideia que isso tem técnicas para melhorar, que tem uma melhor comunicação para a gente se engajar, que existem habilidades para serem desenvolvidas que a gente consiga driblar isso aí. Está certo? Então, vem, curta, compartilhe, comente, faça o seu comentário que eu quero saber o que você achou desse vídeo e se fez sentido para você. Um forte abraço, tamo junto e até. Tchau, 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 tchau.